A minha boca seca quando falo com você Meu corpo inteiro treme, eu não consigo esconder Eu passo de tudo pra chamar sua atenção Eu busco nos detalhes pra ganhar teu coração Procura as palavras certas Pra dizer que é você Esse sorriso lindo e esse brilho no outro Não tem nada no mundo que se possa comparar Em 24 horas eu não paro de pensar Meu mundo inteiro gira e sempre volta no lugar Procura as palavras certas Pra dizer que é você Quem é você, tudo que eu mais quero Só Deus sabe quanta coisa eu tenho pra falar Quem é você, o meu amor, meu anjo O meu coração foi feito pra você morar Quem é você, tudo que eu mais quero Só Deus sabe quanta coisa eu tenho pra falar Quem é você, o meu amor, meu anjo O meu coração foi feito pra você morar Fala galera, eu sou o Dan Vieira E essa foi a minha música É Você Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Youtube Clica aqui embaixo em gostei Se inscreva, compartilha com os amigos Com o seu amor Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook É a mesma coisa Você vai estar me ajudando bastante na divulgação Curte, compartilha aí Marca seu amor aqui Seus amigos nos comentários Marca seu amor aqui